No final dos tempos, o livro de Ezequiel diz que o Mar Morto, ele voltaria a ter água potável, a ter água doce. Inclusive, peixes iam nadar nele e coisa e tal. Agora, detalhe, Ezequiel fala que a parte norte seria assim, mas a parte sul continuaria salgada. Naquela época, não existia parte norte do Mar Morto. Era tudo uma coisa só. Era uma coisa só. 50 anos atrás era uma coisa só. Quando é que o Mar Morto se dividiu em dois? Depois que Israel voltou para sua terra e começaram a prosperar muita gente, começaram a usar a água da Galileia, o Mar Morto começou a secar. E na hora que ele começou a secar, ele se dividiu em dois. Hoje, tem um canal que eles fazem entre a parte norte e a parte sul, para que a parte sul não seque completamente. Mas se você olhar, viraram dois corpos de água. E detalhe, na parte norte, começaram a aparecer crateras com água doce.